Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Gente, Becker aqui no seu canal de tecnologia. E é o seguinte, gente, no vídeo de hoje nós não vamos falar sobre tecnologia, né? Mas falar sobre um assunto muito importante, porque eu venho aqui pra pedir a ajuda de vocês, da comunidade aqui que acompanha o canal, da comunidade do YouTube como um todo, em relação ao clênio do canal Catec, que é um amigo nosso, né? Um colega de trabalho, ele tem um canal no YouTube sobre celulares. Acredito que a maioria de vocês que acompanham aqui o canal já conhecem o Catec, o clênio. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Catec. É um canal bem grande, que ele fala sobre tecnologia, sobre celulares principalmente, ele mora em Portugal, e recentemente ele descobriu um câncer, né? É um baque muito grande aí na vida de qualquer pessoa, a gente sabe que não é fácil passar por uma situação dessa, e recentemente o clênio trouxe isso pro público dele, né? Lá no canal do YouTube, pedindo ajuda também da comunidade tech, das pessoas que pudessem ajudar com conteúdo, das pessoas que pudessem estar ali dando um suporte pra ele, porque a gente sabe que o YouTube é muito cruel, né? O YouTube, se você não postar vídeo, ele te joga pra uma baixa relevância, e vocês sabem como que é, né? Nós trabalhamos com o YouTube, nós vivemos disso, e o clênio, como não vai poder criar conteúdo nesse período, agora que ele tá começando essa luta, ele pediu o nosso suporte. Então, eu tô aqui pra pedir ajuda de vocês, tá? Pra que a gente possa dar um suporte pra ele. A gente vai fazer conteúdo, a galera aqui que tá já se juntando pra criar conteúdo, pra gente postar no canal dele, pra ter conteúdo novo, mas além disso, vocês podem ajudar indo até o canal dele, vendo vídeos que você não viu, tá? Porque tem muito conteúdo lá do celular, e a gente adora celular, então dá pra você ver muito conteúdo que você não viu. Se você já acompanha o canal do clênio, né? Do katek, você pode ir lá e rever vídeos que você já viu, coloca ali uma playlist, deixa a playlist rodando, porque isso é o trabalho dele, gente, né? Então, ele fez um vídeo até mostrando, claro, uma grande preocupação em relação ao conteúdo, tá? Porque ele tá preocupado com o canal dele, é o trabalho dele, qualquer pessoa ficaria, e a gente pode ajudar muito dessa forma. Eu queria até colocar um pedacinho do vídeo do clênio pra vocês poderem escutar um pouco, tá, dele, mas eu deixo também o link completo do vídeo, e o link do canal dele vai estar aqui embaixo também. Eu fico um pouco preocupado porque vocês sabem que eu vivo do YouTube e eu peço, por favor, que vocês continuem vindo no canal, assistam aí os vídeos antigos pra ajudar, se for o caso. Saindo vídeo novo, por favor, assista pra gente tentar não perder o engajamento aqui. Tem minha família, tem minhas duas, minhas duas pequenas, enfim. Bom, gente, vocês viram, né, a mensagem aí do clênio, realmente é um vídeo impactante, porque ele é uma pessoa muito querida. Eu não conheço o clênio pessoalmente, conheço de pessoas em comum. A gente tá em contato com a família dele, né, quando a gente ficou sabendo da situação, a gente fez um grupo, a gente tá falando com a esposa dele, o clênio também tá no grupo, e eles estão firmes lá na luta, muito esperançosos, todos nós estamos, né, então eu peço pra quem puder fazer oração, o clênio é uma pessoa muito religiosa, e todos nós estamos com fé que, com certeza, o clênio vai ganhar essa luta, tá? Ele contou recentemente, até fez uns stories, explicando que ele fez um exame, assim que ele descobriu o câncer, ele começou a fazer alguns exames, e recentemente ele fez um exame, onde o câncer foi detectado, né, se espalhou pro pulmão direito e esquerdo. Então, é uma luta maior, ainda que ele vai ter, ele mesmo falou isso, né, nos stories, mas ele tá lá se comunicando com o público, então a gente tá também sabendo que tudo vai dar certo, tá? A gente tá com muita fé e rezando pra que o clênio saia dessa o quanto antes, e volte a gravar os conteúdos, tá? E clênio, se você tá vendo esse vídeo, cara, pode ter certeza que em breve você vai estar de volta no canal, vai estar gravando seus vídeos, vai ter superado isso, foca aí na sua saúde, foca em ficar bem, que a gente vai ajudar aqui, todo mundo tá se movimentando pra ajudar você, seu canal não vai ficar parado, você vai ter conteúdo pra postar, tá bom? E vai dar tudo certo, cara. Então, segue na fé aí, não desanima, a luta não é fácil, mas tudo vai ser superado, tá? E outra coisa, gente, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês também, eu não sei se o clênio vai querer criar uma vaquinha, mas eu já tô adiantando o assunto, caso eles criem, a gente vai deixar aqui, porque a família é quem tem que decidir isso, mas acredito que eles queiram, porque é de grande ajuda financeira também, isso é muito importante. A gente vai deixar o link aqui pra vocês, da vaquinha, assim que ela for criada, se ela for criada, tá? Então, é isso que eu queria trazer, gente, pedir a ajuda de vocês, é um colega de trabalho, eu sei muito bem, assim, que o YouTube é muito difícil nesse sentido, então dá pra entender essa preocupação do clênio, mas agora ele tem que focar em lutar, né, contra essa doença, que ele vai vencer, a gente tem certeza, e a gente vai ajudar ele aqui no canal dele, a manter tudo rodando, e vai dar tudo certo. Então, eu me solidarizo muito com ele, porque nós somos colegas de trabalho, e a gente sabe como é que essa vida de internet não é fácil, é um trabalho difícil, pesado, você tem que estar todo dia, e nós somos autônomos. Então, nós somos a nossa força de trabalho. Se a gente não estiver ali, o YouTube joga realmente o canal pra baixo. Então, é muito importante que você dê essa ajuda, sabe? Use os links que o clênio tem lá pra comprar celular, veja os conteúdos. Quando você colocar a playlist, se possível, não baixa todo o volume, deixa o volume ali no 1, bem baixinho, e deixa rodando, mesmo que você não vá acompanhar ali, você tá fazendo outra coisa, que isso vai ajudar o canal dele a continuar relevante, continuar com bastante visualização. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Clênio, força, vai dar tudo certo. E a gente vai cuidando aqui das coisas pra você, seu canal vai continuar belezinha. E vamos ajudar, galera. Vamos ajudar, porque a gente reclama da vida, a gente reclama das coisas, se irrita por bobeira, e realmente quando acontece uma coisa dessa, a gente vê o que é realmente um problema de verdade, as coisas que a gente deve se preocupar na vida. Então, o vídeo do clênio realmente faz a gente pensar e valorizar, assim, agradecer pela nossa vida e se preocupar com o que tem que se preocupar, né? Porque, como agora o clênio tá passando por essa situação, realmente isso é uma coisa que tem que ser resolvida, vai ser resolvida. Então, a gente não pode ficar reclamando da nossa vida, não pode ficar resmungando ou se irritando por causa de qualquer coisa, né? E é isso aí, tá? Então, é um vídeo que realmente mexeu muito com todo mundo, mexe com todo mundo. Tem vários canais que estão falando do assunto e tomara que continuem falando, né? Que isso se espalhe muito. Se você for criador de conteúdo e estiver vendo esse vídeo, também puder ajudar. Não for da área tech, não tem problema. Toda ajuda é bem-vinda, tá bom? É isso aí, gente. Então, obrigado por quem estiver aí acompanhando, ajudando. E clênio, força, vai dar tudo certo, cara. A gente tem certeza que você vai estar de volta gravando seus conteúdos em breve. Enquanto isso, a gente vai trocando pra você, beleza? Valeu, galera. Até mais. Os links estão aqui na descrição. Não esqueçam de conferir, tá? Vamos ajudar. Valeu, abraço. Vamos lá.